beleza pessoal tudo bem com vocês espero que sim é esse é o meu o seu o nosso canal do nardos exploração e relíquias bom pessoal vou estar mostrando ali pra vocês um barracão que sempre quando eu passo é esse barracão eu moro aqui a presidente prudente 15 anos e fizeram esse barracão eu creio que ele tem por volta de 20 anos e o homem fez esse barracão inclusive perto de um barranco né creio eu que ele ele raspou né tirou toda a terra pra construir esse barracão e ele fez a estrutura tudo né pra fazer um mercado e conclusão pessoal é o que aconteceu foi que foi embargado a construção e é um vídeo simples mas vou estar mostrando pra vocês que depois foi construído um mercado do lado né de um outro amigo da gente e eu acho que deu muita mina deu muita mina no barranco e então o pessoal é embargou né a prefeitura embargou mas mais um vídeo aí pra vocês curtirem o meu canal tá se inscreva aí deixa aquele like interessante e bora ao vídeo ele era pra ser um mercado né e deu muita mina vocês podem ver aqui ó e muita mina jogar um sofá aqui dentro entendeu vou filmar aqui na lateral aqui ó quantos tijolos foi gasto aqui pessoal ó entendeu e essa construção foi embargada por motivo de mina né tá tá largada eu moro aqui há 15 anos mas eu creio que tá mais de 20 anos aí e pode ver que foi feito outro mercado ali ó tá foi feito outro mercado mas ele queria fazer um mercadinho aqui ó e ficou aí ó né é e tá servindo pra jogar lixo né aqui tá um sofá o pessoal jogou um sofá e falar um barranco e foi muito esse jogo né pessoal e vamos ver como é que tá isso aqui cheio de mato e eu não sei se aqui era um banheiro e choveu muito pessoal tá cheio de água aqui e aí ó eu creio que era um banheiro né e aí o banheiro e aí ó cheio de sujeira e aí ó fizeram aí ó pena aí pra que que serve E aí, pessoal Embargado Aquele portão lá em cima Com certeza, acho que ele queria fazer Uma laje De uma casa em cima Olha a perca de material, pessoal Tudo um tijolo, coluna Eu não cheguei a conversar Com o dono, conheço o dono Aqui tem livre acesso, entendeu? Que vocês viram aí que O pessoal entra pra fazer sujeira E Creio que foi desativado por motivo de De mina mesmo, né? Creio eu Muitos tijolos gasto Ali, eu não sei se é outro banheiro Um vídeo curto aí pra vocês, pessoal Curtiu o meu canal Tá? Deixa eu tentar entrar por lá Aí Aí, ó Aí, pessoal Que nem eu falo Todo lugar aberto Olha pra que que serve Tá? As pessoas dormirem Tocar fogo Muita sujeira Tá caro fogo, pessoal Então é isso, pessoal Espero que você tenha curtido Aí um vídeo curto, tá? E... Deixa aquele like legal Deus abençoe a vida de vocês Até mais Tchau 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 Obrigado.